Olá, boa tarde, pessoal aí do Facebook da Unicamp, pessoal do Instagram da Unicamp. Eu me chamo Patrícia Lauret, eu sou jornalista aqui da Secretaria de Comunicação da Unicamp. Ao meu lado está a Cybele Papa Palmeira, que é coordenadora do serviço social, do serviço de apoio ao estudante da Unicamp. Boa tarde. A gente está aqui hoje para falar sobre permanência estudantil. A Unicamp está recebendo seus novos alunos, seus calouros, na quinta, na sexta da semana que vem, depois do carnaval, os calouros indígenas. E depois também tem a programação da acalorada para os demais alunos. E, Cybele, a ideia aqui é a gente fazer perguntas e respostas, né? E esclarecer as pessoas sobre essas questões de permanência estudantil, né? Porque esse ano a Unicamp está recebendo uma grande porcentagem, se não me engano, a maior porcentagem de estudantes que são oriundos de outros estados, né? Então, assim, essa questão da permanência estudantil é muito importante. Queria que você explicasse, em primeiro lugar, o que é a permanência estudantil. Boa tarde a todos. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. A permanência, a gente entende que ela inicia a partir do momento que o estudante resolve prestar o vestibular, ele passou no vestibular, ele tem que ter meios para se manter fora da cidade de origem, né? E a Unicamp, né? A Universidade Estadual de Campinas, ela tem esse propósito. Ela tem uma política de permanência bem forte, bem reconhecida, né? No Brasil, com relação às Bolsas Auxílio e o Programa de Moradia Estudantil, que vem ao encontro para ajudar os estudantes que não conseguem se manter financeiramente. Seja para pagar um aluguel, ou utilizar o bandejão, as despesas do final de semana. Então, a Universidade tem essa questão da permanência. Deixa eu só justificar, acabei me esquecendo aqui, está uma baita chuva, gente. Por isso que a gente atrasou um pouco a nossa entrada ao vivo aqui hoje. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas está chovendo bastante aqui. Bom, Sibélia, a gente recebeu várias perguntas, né? Estamos recebendo mais perguntas, daqui a pouco a gente faz essas perguntas que estão chegando. Mas vamos começar com uma pergunta, onde morar em Campinas? Uma dúvida comum dos estudantes que não conhecem a cidade. Onde morar em Campinas? Nós temos o Programa de Moradia Estudantil, que é destinado aos alunos de graduação e pós-graduação, regularmente matriculado. E aí ele pode morar na Moradia Estudantil da Unicamp, ou em repúblicas, repúblicas, pensionatos, em casas. Acho que é importante também dizer que a Unicamp, ela fica num bairro que é o Barão Geraldo, distrito de Barão Geraldo, que é um pouco afastado do centro de Campinas, né? Então, geralmente, os estudantes procuram sempre estar por aqui, por perto, né? Que fica mais fácil esse trânsito para a Unicamp, né? E a Moradia Estudantil fica bem próxima da Unicamp. Fica, ela fica próxima. E existe o Circular Interno, que ele faz esse deslocamento dos estudantes, da Moradia Estudantil até o campus. Não tem nenhum custo. E ele anda todo o campus, porque é bem grande, né? A universidade. E dá uns 5 minutos, mais ou menos, 15 minutos da Unicamp até a Moradia Estudantil. Então, existe a possibilidade de eles utilizarem esse Circular Interno. Chegou essa pergunta, né? Sobre a Moradia Estudantil. Justamente, como é a Moradia Estudantil e como ter acesso a esse benefício? A Moradia Estudantil, nós temos 884 vagas, que a gente chama de Moradia Casa, que aloja 4 estudantes por casa, podendo ser estudantes do sexo masculino, ou do sexo feminino, ou casas mistas, que tem tanto meninos quanto meninas. E nós temos também a Moradia Estudio, que é destinada para o estudante que tem família, para mãe solo, que já ingressa na universidade com o grupo familiar, com o filho. Então, a gente tem o Estudio também. E pode, e além dessas vagas da moradia, existe algum outro tipo de auxílio para a Moradia do Estudante? Existe. Existe a Bolsa Auxílio Moradia, que é para suprir, né? Na verdade, começou, acho que uns seis anos atrás, essa Bolsa Auxílio Moradia, por conta dos campos de Limeira e Piracicaba, que não existe a Moradia Física. Então, a gente tem o Auxílio Moradia para atender os campos de fora, porque não tem a Moradia Física, e aqui em Campinas a gente acaba também atendendo por conta da grande demanda que a gente recebe de solicitações. Para conseguir a Bolsa Moradia ou o Programa de Moradia Estudantil, o estudante tem que estar regularmente matriculado, não em Campo. Depois que ele fizer a matrícula, ele vai se inscrever no sistema do SAI online, vai ter uma ficha de inscrição, vai enviar uma série de documentos escaneados, aí uma assistente social vai avaliar essa documentação e ele vai agendar uma entrevista. E aí é avaliada a situação socioeconômica desse aluno. Então, são critérios sociais que a gente avalia. E, além da Moradia, o que mais que tem de benefícios? Tem bolsas? Explica um pouco esse pacote de permanência que a Unicamp oferece. Além da Moradia, a gente tem a Bolsa Auxílio Social, que é uma bolsa que o estudante é destinada para o aluno de graduação, regularmente matriculado. Se ele conseguir, ele tem direito a café da manhã, almoço e jantar. E ele tem uma contrapartida de duas horas de atividade em algum projeto dentro da Unicamp. E aí, por essa contrapartida, ele recebe um valor para se manter na universidade. E temos também o benefício alimentação e transporte, que dá direito a três refeições também, café da manhã, almoço e jantar no bandejão. E mais o valor do transporte, que ele recebe todo mês, é depositado na conta corrente dele, para ele usufruir para o transporte, se ele quiser utilizar para ajudar na manutenção no final de semana. Aí ele utiliza esse dinheiro como forma de ajudar, que é mais para a gente atender também alunos de pós-graduação. Essa é uma pergunta que está chegando aqui do Robson. Robson Carlos Júnior, estudante de pós, também pode concorrer à moradia? Está chegando pelo Instagram. Pode, pode concorrer. O estudante de pós, ele pode concorrer para a moradia e para o benefício de alimentação e transporte. E a única diferença é que, assim, no processo seletivo, a gente solicita uma declaração do Instituto informando a condição dele, se ele tem alguma bolsa de fomento, se ele não tem, para a gente ter mais clareza nessa avaliação. Uma pergunta da Grazi, não consegui ler direito do Instagram, da Grazi no Instagram, ela perguntou se é possível usar o transporte, o circular, mesmo não morando na moradia. É possível. Tem o ponto, né, o ponto de ônibus que para fora da moradia, então ela pode usar. O auxílio moradia é válido somente no campus de Campinas? Não. O auxílio moradia, como eu disse, a gente tem um número de auxílio moradia para Campinas, mas nós atendemos também alunos de Limeira, da FT, da FCA e alunos da Faculdade de Odontologia em Piracicata. Tá, vamos ver se tem mais alguma pergunta que chegou antes aqui. Quanto tempo leva para essas bolsas saírem, para os alunos serem contemplados com esses auxílios? No dia 27 de fevereiro, quinta-feira que vem, depois do Carnaval, nós estamos já todas preparadas para receber os estudantes indígenas, os calouros indígenas e o processo seletivo do SAI já vai estar aberto. Então vai estar aberto do dia 27 até dia 12 de março. O calouro que não é indígena, ele vai fazer a matrícula no dia 2. A partir do dia 2, após as 13 horas, ele já vai conseguir fazer a ficha de inscrição. Ele fazendo a ficha de inscrição, mandando toda a documentação, uma assistente social vai avaliar o documento e vai agendar a entrevista. Ele, passando por entrevista com assistente social, se ele tiver o perfil para as bolsas, ele já vai ser contemplado com a vaga na moradia, com a alimentação para o bandejão. E para o aluno de... Isso é emergencial. Isso. E para o aluno de graduação, se ele apresentar uma situação financeira que a gente, através dos documentos, perceba que ele não consegue esperar até o dia 25 de março, mais ou menos, que saia a lista da Bolsa Auxílio, existe uma bolsa que chama Bolsa Auxílio Instalação. Como o próprio nome diz, é para ele se instalar. Não tem uma contrapartida, é um único valor, acho que está na faixa de 358 reais, para ele poder se instalar nessa chegada, nessa... conhecendo a Campinas, conhecendo a Universidade, e ter um pouco mais de tranquilidade. Quais são os valores das bolsas? As pessoas ficam perguntando assim, eu consigo me manter com essas bolsas ou não? Eu acho que isso tudo tem ali discriminado no site, mas vai de quanto a quanto, mais ou menos, só para as pessoas terem uma ideia. Então, a Bolsa Auxílio, com incluso o valor do transporte, hoje está na faixa de 850, mais ou menos, né? Aí o aluno recebe essa bolsa de 850 reais, mais café da manhã, almoço e jantar, e se ele conseguir a vaga na moradia, ele vai residir na moradia estudantil sem nenhum custo. Então, esse é o valor. Quem solicita o benefício, alimentação e transporte, ele vai ter as três refeições, e todo mês vai ser acreditado na conta corrente dele, mais ou menos 150 reais. Então, é esse o valor. O valor da banca, a gente chama de Bolsa Auxílio e Moradia, está na faixa de 428 reais. É para ajudar no aluguel. Gostaria de colocar que, assim, o curso de vida em Campinas, é um pouquinho elevado, né? Mas se o aluno se organizar financeiramente, ele consegue se manter morando na moradia com a Bolsa Auxílio Social. É importante que o estudante saiba que existem casos e casos, né? É importante ele chegar aqui e conversar, né? Existem algumas redes de apoio, né? Sobretudo para os estudantes indígenas, né? Existe uma rede de apoio. Enfim, tem como ser bastante ajudado, né? O importante é que esteja aqui e a partir do momento em que o estudante faz a matrícula, é que tudo isso pode acontecer, não é, Sibeli? Tem que fazer a matrícula primeiro, né? É. Também foi uma pergunta que chegou aqui para a gente. É, nós, enquanto universidade, nós não temos como ajudar com nenhuma Bolsa antes da realização da matrícula, né? A matrícula presencial. E a gente sabe que alguns estudantes indígenas já chegaram na Unicamp e está tendo muito forte desde o vestibular 2019, que foi o primeiro vestibular indígena, é a questão da rede de apoio, que está bem presente esse ano, porque a gente já recebeu, nós já recebemos os estudantes indígenas em 2019, então eles estão ajudando bastante juntamente com a rede de apoio que foi formada aqui na Unicamp. Então, esses estudantes que chegaram e ainda não conseguem ser auxiliados pelo Unicamp, pelo SAI, eles estão sendo acolhidos, né, geralmente na moradia estudantil, por outros estudantes, por docentes. É legal você explicar, que também chegou a pergunta nesse sentido. Dá para ficar na moradia? É possível ficar um período na moradia mesmo sem ter sido contemplado assim, existe esse acolhimento dos próprios... Os próprios estudantes se organizam nesse sentido, né? Sim, existe um super acolhimento dos próprios alunos que residem lá na moradia e são regularmente matriculados e o serviço social sempre orienta se o estudante precisa da bolsa para passar no processo quanto antes, se o processo está aberto a partir do dia 2, que é quando eles fazem a matrícula, já se inscreva para passar conosco para ficar regular certinho lá dentro da moradia, que a gente chama de oficial, né, para não ter nenhum problema. Mas, assim, a gente tem uma super recepção dos veteranos, eles recebem super bem. Então, assim, tem casas que acabam acolhendo dois, três alunos e essa rede de apoio tem acolhido bastante os indígenas também. Certo. Bom, a gente tem bastante pergunta aqui do Instagram, eu estou anotando, mas eu vou fazer uma... Chegou aqui pelo Facebook, da Vanessa. Estudantes de Limeira e Piracicaba podem pleitear vaga na moradia? Não. Acho que a logística fica muito complicada. Não, não pode, justamente porque em Limeira, como não tem a moradia física, a gente entende que o estudante, o curso dele é em Limeira, então não faz sentido ele pedir vaga no programa de moradia estudantil, ficar em Campinas e ir todo dia para Limeira. Então, a logística fica ruim, então ele vai solicitar, no caso ela vai solicitar, a BAM, que é a Bolsa Auxílio Moradia, e a Bolsa Auxílio Social. Chegou uma pergunta sobre a documentação necessária. Se você detalhasse um pouco mais, o que precisa apresentar para o SAI para pleitear uma bolsa, e as bolsas, elas podem ser, por exemplo, eu posso pleitear uma bolsa e ganhar uma outra junto, isso é possível, as bolsas acumulam, você recebe uma bolsa, você não recebe a outra. Na verdade, os documentos que o Serviço Social solicita, é uma lista, se você olhar no, tem até no Facebook, que a gente está com o nosso sistema um pouco inoperante esses dias, é uma lista um pouco extensa. Então, mas é necessário. E conforme a categoria de ocupação do grupo familiar, o sistema vai solicitar os documentos pertinentes. Geralmente, RG de todos do grupo, CPF de todos do grupo, comprovante de endereço, imposto de renda de quem declara, a gente pede também um documento que faz dois anos que a gente está trabalhando com ele, que é o KINIS, que é o Cadastro Nacional do INSS, consegue retirar pelo site do INSS, se alguém do grupo familiar tem alguma doença grave, é importante colocar, e aí o SAI vai estar solicitando esse documento, essa declaração do médico sobre a doença grave. Então, assim, é conforme o preenchimento da ficha de inscrição, é que o estudante vai ter que providenciar os documentos. E no nosso, acho que no Facebook do SAI, tem lá detalhados documentos. São bastante documentos, mas é só olhar com calma e na dúvida a equipe está à disposição. Nós temos uma equipe também de estagiárias, que estarão atuando a partir do dia 27, para ajudar nessa logística. O pessoal perguntando se esse vídeo, se essa pergunta, essa resposta, isso vai estar disponível depois e vai ficar. Vai ficar na nossa página do Facebook, vai ficar na nossa página do Instagram. Então, você vai poder conferir todas essas respostas aqui da Sibeli depois. Importante falar que também muitas informações estão no site, do SAI, né? Sim. O nosso site, como eu falei hoje, ele está com um problema, não está entrando. Mas a gente já tem quase certeza que a partir do dia 27 vai estar funcionando, normalmente. E a partir do dia 27, 8 e meia da manhã, o serviço social vai estar lá no centro de convenções, recebendo os estudantes indígenas. E qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. E esse ano, uma inovação que a gente fez, que surgiu até das demandas dos indígenas que chegaram em 2019, o grupo de assistentes sociais, que somos em seis em Campinas e duas na humana FT e humana FCA, os indígenas vão ficar vinculados com as respectivas assistentes sociais para facilitar a orientação, os encaminhamentos, para facilitar para eles também. Então, tem alguma dúvida, vai lá no SAI e vai falar com o assistente social que está vinculado. Sibeli, qual é o tipo de conta que você precisa ter para receber o auxílio da Unicamp? Você tem que abrir uma conta corrente no Banco do Brasil. Provavelmente, nesse período da calorada, a área financeira do SAI vai disponibilizar alguém do Banco do Brasil para facilitar para o estudante estar fazendo essa abertura de conta. Eu sou independente, é uma pergunta da Vanessa, acho que é a segunda pergunta dela, ela fez pelo Facebook, olha, sou independente financeiramente da minha família, mesmo assim, eu preciso declarar pai e mãe se for menor de 24 anos, precisa, para declarar o responsável pelo estudante, vai enviar toda a documentação pertinente e aí no momento da entrevista ele vai conversar com o assistente social a particularidade do caso e aí vai ser avaliada essa questão, se ele realmente é independente ou não. geralmente a gente só considera o aluno independente, se ele tiver, se ele teve vínculo empregatício antes de entrar na Unicamp, se existe alguma situação comprovatória, mas isso a gente só vai poder falar no momento da entrevista mesmo. Certo, uma pergunta que chegou do Lucas pelo Instagram, quem precisa, quem vai, ele trabalha no primeiro semestre, mas acha que pode ter que deixar de trabalhar e pergunta se é possível pedir a bolsa no segundo semestre. É possível. É só ele comparecer no serviço social e aí a gente entende que é um caso que ele trabalhava e ele pediu demissão. Então ele procura por nós lá no serviço social com a baixa na carteira e aí a gente vai orientar. Agora, se ele achar que dá para continuar trabalhando até o final do ano, o processo seletivo para a bolsa de 2021 começa provavelmente em agosto. Aí ele pode entrar com o pedido em agosto. Outra questão, vamos ver se chegou mais alguma coisa aqui sobre acho que aqui a gente já respondeu tem algumas questões que estão chegando sobre calendário escolar, sobre eu acho que nesse caso poderia ser encaminhada para a DAC, né? Como que as pessoas fazem para ter acesso ao calendário escolar, outros tipos de informação que não são sobre permanência. Então, existe a DAC, que é a diretoria acadêmica, eles têm o site, acho que poderiam acessar o site da DAC ou no dia 2 que os estudantes comparecem para a matrícula presencial, procurar pessoalmente a DAC para essas orientações. E sobre o bandejão também estão chegando outras questões. Onde é o bandejão? Como funciona? Como que é o cardápio? Quanto custa? Todas as informações possíveis. O bandejão, né? Na Unicamp em Campinas nós temos o RU, que a gente chama de restaurante universitário, que ele fica próximo ali do site, serviço de apoio estudante. Temos o R.A., que é próximo da engenharia civil. E temos... Que é o administrativo, né? E o R.S. também. E além desse, tem o restaurante do HC, mas que não é para aluno, é mais para funcionário, docente e tal. Ele, acho que está custando R$3,00, a refeição. E há uns dois anos também está funcionando o café da manhã. E aí, ele tem que acreditar, tem que pagar, se ele não for de bolsa, para poder passar. Ele recebe uma carteirinha com o registro acadêmico e tem uma catraca que ele insere na catraca e é liberado para ele passar, para ele poder fazer as refeições. No final de semana, isso é almoço, café da manhã, almoço e jantar. No final de semana tem algum tipo de refeição também oferecido? Aí não, né? Não, nem tem. Certo. Tem os candidatos que ingressam por meio de cotas sociais e raciais. Eles têm um atendimento do site diferenciado? Tem algum tipo de averiguação de alguma coisa para a concessão das bolsas ou não? Por enquanto, não. O que vai ter na Unicamp esse ano... A pergunta do Facebook. É. O que vai ter na Unicamp esse ano foi montado, pelo que nós estamos sabendo, uma comissão de averiguação da questão das cotas étnico-raciais. Mas, a partir do... Para o SAI, a partir do momento... Não é completamente ligado com a questão da permanência. Não. Que o estudante é matriculado, ele tem direito a solicitar. E médico e psicólogo para alunos. Tem essa outra área também, que é a questão da saúde, né? Como que é o atendimento à saúde dos alunos que estudam na Unicamp? A questão de médico, nós temos o SECOM, que atende estudante, tanto na área médica quanto odontológica. temos o HC para alguma intercorrência, alguma situação mais complexa. Isso, mais complexa. E também, para o estudante, nós temos o SAP, que é o Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico para o Estudante da Unicamp. Lá na equipe tem psiquiatras para atendimento, médicos, né? E temos também as terapeutas que fazem um acompanhamento terapêutico dos estudantes que procuram por atendimento. E as pessoas passam por uma triagem, né? E sobre o restaurante universitário, tem um cardápio para veganos? Foi uma pergunta do Instagram. Eu acho que tem para vegetar... Tem um cardápio para pessoas vegetarianas, isso eu tenho certeza. Não sei se para veganos tem. É, eu acho que até tem, mas daí seria interessante a gente tentar entrar em contato com a nutrição do estalante para ter direitinho. Sobre o transporte, existe transporte gratuito para locomoção dentro do campus? Como fazer para ter acesso? E também tem ônibus fretado de outras cidades. Para funcionário, eu sei que tem. Existe, né? Fretado para alunos, tem? Dentro do campus existe o circular interno que tem os pontos, né? Que ele para e a pessoa pode entrar e utilizar sem nenhum custo. Como eu falei, a Unicamp é bem grande aqui em Campinas, então é necessário esse circular interno. E para a locomoção dos estudantes de Limeira e de Piracicapa existe um intercâmpio que ele sai de Limeira e para trazer os estudantes de Limeira para utilizar a biblioteca, tem que passar por atendimento médico, às vezes para procurar alguma coisa mais específica aqui em Campinas. Então existe o que a gente chama de intercâmpio. Certo? A documentação que precisa ser entregue para o SAI, ela é, precisa ser original, autenticada? Não, não precisa ser original, a gente pede cópia, só que tem que estar legível. Não precisa autenticar o documento e o aluno tem que mandar escaneado toda a documentação e tem que estar legível porque se não tiver legível a profissional que vai avaliar o documento ela vai reprovar e ele vai ter que providenciar um novo reenvido. Certo? Alunos de outras regiões, eles possuem preferência nas vagas de residência universitária? Sim. Alunos que moram longe, a preferência para a vaga na moradia estudantil são alunos fora da região metropolitana de Campinas, mesmo porque a gente tem uma demanda grande de solicitações, então o aluno por exemplo que mora próximo mora em Campinas provavelmente vai ser negado na avaliação para a gente poder atender os alunos que moram fora de Campinas. Quais são os tipos de trabalho para a bolsa auxílio social? Você podia falar dessa contrapartida de quem recebe a bolsa, muitas vezes tem uma pesquisa até envolvida, um trabalho desenvolvido com a faculdade. Na verdade, a bolsa auxílio social tem uma contrapartida de 40 horas de atividades no mês, o SAI sugere geralmente que seja duas horas de atividades ou de acordo com a carga horária acadêmica do estudante para não prejudicá-lo, que o objetivo do estudante na universidade é estudar e geralmente esses projetos são voltados para a área de formação, para qualificar o estudante academicamente e são projetos que acontecem dentro dos institutos, na faculdade de educação, na faculdade de biologia, nós temos projetos na medicina, dentro do hospital, nós temos projetos em bibliotecas, temos projetos sociais e são projetos que sempre trazem um aprofundamento para o aluno e muitos deles ficam com a bolsa auxílio por um tempo e depois já começam a se encontrar, fazer uma iniciação científica, uma pesquisa, trabalhar com algum professor dentro da universidade. Tem algumas perguntas de qual que é o perfil do aluno que vai receber essas bolsas. É um pouco difícil responder, não é assim tão... É assim, o perfil é, como eu falei, é uma avaliação socioeconômica, é um perfil social não muito... É complicado responder, a gente precisa... Complicado, não dá. É, porque cada caso é um caso, precisa ir no site, precisa passar pelo processo de entrevista, né, e... Tem alguma questão para complementar? É, a gente atende, na verdade, né, para o programa de moradia estudantil, até um salário mínimo e meio, né, para a bolsa auxílio não chega, né, é bem difícil chegar nas primeiras listas, porque é mais concorrido, mas para a vaga na moradia, a gente consegue contemplar ter um salário mínimo e meio, ainda percado. Perguntando sobre transporte do centro, de Campinas para cá, eu acho que isso é uma coisa, vocês dão esse tipo de informação lá no site, também dão esse tipo de apoio? Então, acho que mais na DAC, né, na DAC, no próprio instituto, entre os amigos, depois que começarem as aulas. O aluno perde a bolsa auxílio social se fizer uma IC ou monitoria? Não, ele não perde, a partir do momento que o aluno consegue uma bolsa pesquisa, se ele tiver com a bolsa auxílio social, ele passa a receber uma complementação, ou seja, ele fica recebendo, por exemplo, uma PIBIC de 400 reais e o SAI dá uma complementação para chegar mais ou menos no valor da bolsa auxílio. O SAI acaba contemplando com mais 400 e pouco para chegar no valor da bolsa auxílio. Sobre, houve algum tipo de contingenciamento das bolsas, o número tem se mantido estável, de uns tempos para cá teve um aumento grande, teve um aporte grande de bolsas, como que isso está agora, então, teve um aumento, inclusive, isso é mais a nível da coordenação do SAI, que vê essas questões, mas todo ano está tendo um aumento, eu não sei informar a porcentagem que foi, mas assim, até pensando nessa questão de cotas, que está bem forte na Unicamp, os estudantes indígenas, que também é o segundo ano que eles estão vindo, então foi pensado em toda essa logística para a gente poder atender realmente essa questão da permanência. Vocês podem falar um pouco sobre as extensões de curso? Quando terão acesso às suas grades, acho que são informações também da DACRI, extensão, será que são os cursos de extensão? Pode ser, a gente tem vários cursos de extensão que tem um calendário próprio também e esses cursos também podem ser consultados pelos sites da Unicamp. Fala mais sobre o auxílio moradia, mais alguma coisa que a gente esqueceu? Auxílio moradia? Mais sobre o auxílio moradia. É, o que a gente pede para contemplar, além da entrevista, a gente pede para que o aluno envie para o serviço social, na área de documento, um contrato de aluguel ou documento que realmente ele está morando no endereço aqui em Campinas, a gente precisa saber o valor que ele está pagando do aluguel para ser comprovado. Mas assim, é um valor que é acreditado na conta corrente dele todo mês a partir do momento que ele for contemplado. Esse valor ele vai utilizar para pagar o aluguel dele. Alguns alunos conseguem pagar com esse valor, outros acabam complementando. Às vezes os aluguéis são um pouquinho mais altos do que o valor da bolsa. Certo. Bom, a gente já está com meia hora de live. Vamos encerrando, então. Algum recado, Sibeli, para os alunos? O que eles devem fazer? Chegou aqui, vai ter a calorada, eles já vão ser acolhidos, vão ter todas as informações necessárias, mas pode ir lá no site, pode consultar vocês quantas são assistentes sociais que atendem, como que é o atendimento? de vocês. Então, eu queria reforçar que nós vamos fazer, então, no dia 27, chega os estudantes indígenas, a gente vai estar lá, no centro de convenções. No dia 28, nós vamos fazer uma palestra das 13 às 14, com todos os ingressantes indígenas, para recepcioná-los, para orientá-los, explicar como que funciona o serviço de apoio estudante, com foco no serviço social, na questão das bolsas. No dia 2, que é a matrícula presencial, nós vamos também fazer uma oficina informativa, e a gente vai falar sobre a permanência estudantil na Unicamp, são palestras que a gente faz lá no SAI, onde a gente fica, começa às 10 da manhã, vai até às 14 horas, são 30 minutos cada palestra, então nós convidamos os calouros que estão chegando, muitos vêm com pais, com mães, serão bem-vindos, a gente está lá para esclarecer, para orientar, então nós faremos essas oficinas no dia 2, depois no dia 6, também vai ter essas oficinas, das 10 da manhã às 14 horas, e no dia 12 também nós vamos fazer uma palestra no horário do almoço, no PB15, e depois a tarde, a tardezinha 18 horas, para pegar também os calouros do noturno, então é importante divulgar, participar, esclarecerem as dúvidas, e qualquer orientação a gente está à disposição. Somos em 6 assistentes sociais em Campinas, comigo 6, temos 4 estagiárias, duas que fazem o período da manhã e duas que ficam à tarde, até às 6 da tarde, temos assistentes sociais presentes, das 7 e meia da manhã até às 7 da noite, então qualquer dúvida a gente está à disposição. E também temos duas assistentes sociais em Limeira, a Patrícia, que fica na Faculdade de Tecnologia, e a Elaine, que fica na Faculdade de Ciências Aplicadas, e também está atendendo na Faculdade de Odonto, uma vez por semana, ela tem atendido, e assim, na dúvida, pode mandar e-mail, pode entrar em contato conosco por telefone, ou ir pessoalmente, a gente está lá para estar orientando nesse momento tão especial, tão importante da vida do estudante, a gente sabe que é difícil sair de uma cidade para vir para uma outra cidade grande, como é Campinas, mas eu tenho certeza que vocês serão bem acolhidos, a gente está preparado para atender, peço também paciência, porque é muita demanda, é muita gente, mas a gente já está se organizando para estar recebendo todos, então é isso que eu queria fazer. É isso, muito obrigada, Sibeli, muito obrigada também vocês pela participação, pelas perguntas, nem sempre a gente consegue responder todas, mas vai ficar disponível esse vídeo para vocês, compartilhem, muito obrigada, e a gente espera todos vocês aqui, os novos alunos da Unicamp. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.